A Polícia Civil faz uma grande operação contra o golpe do novo número e tá prendendo gente não só em Goiás, mas também em outros estados, não é isso, Fred? Exatamente, Olores. A gente tem acompanhado essa operação desde cedo, quando os policiais começaram logo cedo, trazendo as informações desse golpe que a gente já conhece, todo mundo já conhece, inclusive aqui no Balanço Geral. Nós já mostramos várias situações muito semelhantes a esse tipo de golpe que acontece. O que chama atenção nessa operação, Olores, inclusive chamou a atenção da polícia, é que muitos golpes aplicados no Brasil inteiro acabam tendo a participação de criminosos, desses criminosos aqui do estado de Goiás e também aqui do entorno. O detalhe que chama também a atenção é que esses criminosos, principalmente os que foram presos hoje, são criminosos que achavam, não, vou emprestar minha conta, não vai dar nada, só emprestei a conta, só que acabam também respondendo em parceria com quem cometeu o crime aí, aplicando diretamente. O delegado aqui ao meu lado, doutor, até agora quantas pessoas já presas nesta operação, a gente sabe que é a primeira fase, ou seja, esse número inclusive pode mudar a qualquer momento, porque essa operação continua. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Olores. Dos 46 mandados expedidos, nós já conseguimos cumprir 44, sendo 30 de busca e 14 mandados de prisão preventiva. Agora, delegado, quem são esses presos, né, como eu disse? Pessoas que emprestam a conta, que participam diretamente, embora não queiram acreditar, mas acabam também se associando a esse esquema criminoso. Nós estamos na primeira fase da operação chamada Rede Integrada e, nesse momento, nós identificamos, sim, esses que alugam ou vendem as suas contas com todos os dados, senhas, etc., Para que outras pessoas a operem no sentido de dar destino a esses valores fraudulentamente obtidos por meio do golpe do novo número ou outros golpes correlatos, fazendo com que esse valor chegue até ao final nas mãos daqueles que arquitetam toda essa trama criminosa. Agora, delegado, a gente entende que na operação não somente Goiás participa, como também outros estados da federação, inclusive a maioria dos presos até agora são justamente aqui de Goiânia e região metropolitana. Correto. Vale destacar aqui o apoio, não só à integração interna da polícia, no sentido de todas as especializadas hoje colaborarem com o GREF, que é o Grupo de Repressão e Outras Fraudes da DEIC, mas também as Polícias Civis do Piauí e do Tocantins, trazendo o maior cumprimento possível para todos esses mandados. Agora, delegado, tem-se uma estimativa de prejuízo que esse grupo pode ter causado a essas vítimas até agora? Até agora, 31 vítimas foram identificadas, cujo prejuízo fica em cerca de 200 mil reais. Agora, delegado, durante a coletiva eu notei uma fala do senhor que chamou muita atenção, que é justamente isso. E são quantas das vezes que a pessoa empresta para botar 100, 50, 200 reais, isso não importa para a justiça. Se esse indivíduo cede a sua conta, de alguma forma, a pretexto de um percentual de uma comissão, seja uma comissão de 100 reais, seja uma comissão de mil, de 200, 500, o valor que for, conta essa destinada a um crime, logicamente ela responderá, seja ela recebendo 10 mil ou 100 reais. Agora, delegado, esse é um crime que conta muito com uma engenharia social, onde eles, ah, perdi meu número, geralmente usam a foto ali de uma pessoa para tentar ali convencer essa outra pessoa. Qual que é a dica da polícia? Porque esse golpe não é novo, tem crescido, infelizmente, em várias partes do Brasil. Aqui em Goiás a gente vê a polícia trabalhando com afinco para poder cessar esse tipo de crime. Mas qual que é a principal orientação? Nunca é demais a gente trazer essa orientação, principalmente para pais, mães, idosos, que são geralmente as vítimas que são mais procuradas. Bom, a engenharia social, ou ardiu, ou vulgarmente chamado de lábia do criminoso, pode ser evitada com uma simples verificação por telefone, se, de fato, aquela pessoa que se apresenta como aquele parente ou amigo, trocou de número. Mas como? Simplesmente telefonando para o número que você já possui na sua agenda, perguntando, fulano, você trocou de número ou não? Ele irá te responder. Ainda assim, caso não consiga, eventualmente, falar com esse seu amigo ou parente próximo, tenha um pouco de calma, porque há grandes chances de você estar sendo vítima, de alguma forma, desse tipo de crime. O Loares, o delegado está te ouvindo, ele está com o nosso retorno aqui. Se você tiver qualquer pergunta aí no estúdio, por favor, fique à vontade. Tenho sim, viu, Fred? Delegado, boa tarde. Obrigado aqui por falar com o Balanço Geral. Nessas operações que vocês têm realizado, através da DEIC, normalmente tem prisões em Goiás e outros estados. Num estado tem a conta que recebeu dinheiro, no outro tem a vítima. Essas quadrilhas se comunicam de que forma? É uma mesma organização criminosa, com representantes em vários estados? Ou como é que funciona esse contato de criminosos de estados diferentes? Na verdade, Loares, é que a facilitação que a tecnologia nos traz para atividades ilícitas, também traz para atividades ilícitas. Ou seja, os meios de comunicação hoje, os meios de pagamento, muito rápidos e digitais, facilitam a intercomunicação, de alguma forma, de pessoas que acabam se reunindo para a mesma finalidade criminosa, infelizmente. Obrigado, delegado. Obrigado, Fred, pelas informações. Parabéns à polícia, né? Porque, na verdade, os bandidos, eles acham que eles são espertos demais, só que a polícia está lado a lado com eles, no sentido de chegar junto e monitorar esse avanço aí, a utilização da tecnologia também, né? Então, mais uma turma caiu e a polícia continua de olho. Agora tem um detalhe muito importante que o delegado, que os policiais falam toda vez, né, Fred? Que a gente tem uma reportagem, tem um assunto desse. Gente, seja mais esperto que o bandido. O bandido só consegue aplicar o golpe se a gente abrir uma brecha. Então, recebeu. Ah, eu mando uma mensagem para o Fred. Fred, eu mudei meu telefone, anota meu número novo. O Fred vai lá, automaticamente a muda? Não. Mandou uma mensagem. Manda um áudio para mim, Aloares, dizendo que realmente você mudou. Manda um áudio para mim, ou então vou te ligar, vou fazer uma chamada de vídeo, principalmente quando envolve familiares, né, Fred? Exatamente, Aloares. E é muito importante essa dica que você trouxe, porque é aquela velha história. Se mudou de número, está presente em alguma coisa, o primeiro ponto é ligar para tentar conversar com essa pessoa. O delegado disse até que tem um recado aqui, né, doutor? Exato. Aloares, muito assertivo na sua recomendação. Sim, esse contato é muito importante, seja visual ou por voz, por áudio, etc. É importante você certificar que, de fato, fala com esse parente, com esse amigo. Mas também é muito importante, caso você tenha sofrido esse contato, seja você vítima, de fato, do crime, ou seja, teve prejuízo, o crime foi consumado, ou o crime foi tentado, comunique à Polícia Civil. Faça o seu boletim de ocorrência, informando o número que recebeu o contato, informando as contas que lhe foram indicadas, de alguma forma, para que a gente possa, com base nesses dados, cruzar informações e identificar, sim, todos aqueles que participam ou colaboram para esse tipo de prática criminosa. Obrigado, delegado, Aloares. Isso aí, Fred. Inclusive, né, eu conheço pessoas que já fizeram isso, que o delegado está recomendando. O bandido tentou aplicar o golpe, não me dá seu pix, me dá seu endereço, me dá tal. Digita, mas não confirma a operação, não, viu? Só digita para aparecer lá o e-mail, a confirmação, mas não confirma a operação. Printa e manda para a polícia, porque aí a polícia vai ter o e-mail, vai ter o celular, o CPF, a polícia vai ter informação para ir atrás. Então, tentou aplicar o golpe, seja mais esperto que o bandido. Vai lá, não, vou depositar para você agora. Vai lá, digita, quando aparecer o nome da pessoa, o endereço, printa a tela, cancela a operação e manda para a polícia, beleza? Delegado, obrigado, Fred, obrigado pela informação, porque o bandido, né, os bandidos estão deixando de usar a arma. Difícil, né, tinha tempo que a gente não mostrava assalto, a gente mostrou aquele lá da fama, mas o assalto com arma mesmo está diminuindo demais, porque os bandidos estão migrando para os crimes eletrônicos através de redes sociais e internet.